Olá pessoal do YouTube, aqui é o Júnior de novo do Pomar e Horta em Vasos e hoje a gente vai trazer para vocês um pouquinho de ecologia misturado com horta urbana e trazendo alguns princípios da permacultura para vocês Bom, qual que é a nossa proposta no vídeo de hoje? Eu queria trazer para vocês um modo de utilizar garrafas pets para fazer floreira ou vasos A gente vê por aí bastante hortas em garrafas pets, elas sendo utilizadas nessa posição aqui, na horizontal Eu vou ser bem sincero com todo mundo aqui do canal que assiste, que está junto aqui, o pessoal, os parceiros Eu não gosto muito desse formato, mas eu acho que a garrafa pet pode ser usada assim Eu gosto de ter uma quantidade legal de terra e de ter drenagem Se você virar a garrafa assim, alguma coisa você vai ter que abrir mão Porque a terra vai ser muito pequena e essa garrafa aqui que eu estou usando não é uma garrafa comum É uma garrafa de 3 litros, não é uma de 2 litros Então assim, se você virar assim, você vai colocar um pouco de terra e suas plantas vão ficar muito, muito malemais aqui Então o ideal era que tivesse mais terra para elas Então eu estou criando aqui, eu não vi isso aqui em nenhum lugar Eu estou criando da minha cabeça, tá gente É um vaso na vertical de garrafa pet Como que eu fiz isso aqui? Eu não sei, vocês podem até não gostar no final de como vai ficar, mas eu achei que vai ficar legalzinho Então vamos lá Primeira coisa que eu fiz foi furar o fundo desse vaso Tá vendo aqui, dessa garrafa, que ainda não é um vaso Bom, eu furei 5 vezes nas extremidades, vocês estão vendo os furos aí E uma no meio Júnior, como você furou retinho assim, retinho não né, circular assim Eu peguei uma chave de fenda, tá Philips por sinal, tá vendo aqui Aí eu esquentei ela no fogo e tumba Esquentei bastante no fogo e aí furei Não estoura a garrafa desse jeito, tá Fica legal, furou legalzinho Isso aqui é o nosso furo de drenagem Beleza Aí aqui gente, ó Eu abri um buraco Primeiro eu determinei aonde que ia ser o nosso vaso Podia ser até um pouquinho mais pra cima Mas eu falei assim, ah tá bom Pelo que eu vou plantar dá Mas se vocês forem plantar algo com uma raiz mais profunda Vocês podem subir um pouco isso aqui, tá Aqui o meu vai sobrar bastante espaço Porque não é uma garrafa, como eu disse, de 2 litros É uma de 3 litros Mas você poderia aumentar aqui, ó E aí ficar com mais espaço pra pôr terra Eu abri dos dois lados Fiz furos aqui E furos aqui Deixei como se fosse uma alça aqui, tá vendo Então ficou tipo um baldinho Um baldinho de vaso Depois você pode pendurar isso aqui em algum lugar Eu acho que ficou legal Mas vamos lá Quem cria as coisas sempre acha legal, né? Tem que ver depois vocês se vão gostar Bom, então Vamos montar essa floreira Pra gente ver como que fica Mas a gente não vai montar Simplesmente Normal aqui A gente sem dar nenhuma dica Eu não vou montar mais uma floreira pra vocês Sem dar uma dica Só que eu vou dar uma dica hoje De como replantar a cebolinha Muita gente já conhece isso aqui Então peço desculpa As pessoas que já viram Mas eu vou usar a cebolinha pra replantar Então vamos começar Senão esse vídeo vai ficar bem extenso Bom Primeira coisa A gente põe pedra Eu vou pôr argila expandida É tão pouquinho, gente Vamos pôr só argila expandida Pra ficar levinho O nosso vaso É bom que É legal que você consegue ver no fundo O que tá acontecendo Pronto Pôs lá argila expandida Aí põe uma camada de areia Pra filtragem Isso aqui vocês já viram várias vezes no canal Por isso que eu não vou ficar explicando Muito Então Aqui ó Vocês vão pôr a camadinha de areia Pra cobrir a argila E fazer a filtragem Do Do sistema Pôs a camada de areia Um pouquinho mais Porque Tá faltando ali Também não esculacha Né Junior Vamos fazer direitinho Beleza Aí beleza Ficou já O vaso Com a drenagem dele A areia E a argila expandida Agora A gente vai pôr a terra A terra Que na realidade É a nossa misturinha De sempre Substrato Terra vegetal E adubo É a mesma terra Do último vídeo É a terra Que eu já tinha preparado Tem adubo Tem humus de minhoca Aqui tá Então vamos lá Vamos pôr aqui Bom A gente põe aqui Aí você pode pôr Encher Encher legal Enche a nossa floreira Aqui Se cair um pouco de terra Depois eu limpo Não tem problema Bom Vamos lá Beleza Se você fosse pôr Uma muda Aqui dentro Tipo vai um morango Fica legal Um pé de morango Aqui Ou um pé de pimenta Você só colocaria A caminha Até aqui Tá Mais ou menos De terra Colocaria o seu torrão Na altura Disso aqui E depois Você completaria Com terra Como eu vou plantar Cebolinha Eu enchi Mesmo aqui Já de propósito O que a gente vai fazer Com essa cebolinha Essa cebolinha Eu Peguei no mercado Tá Eu comprei no mercado Essa cebolinha E coloquei Vou até tirar da água Aqui Num Num copo com água Só que antes de fazer isso Eu cortei inteiro Uma semana depois Ela tá assim Ela já Brotou tudo Então A cebolinha É muito legal Se você só pegar ela E Colocar na água Cortar Comprar no mercado Cortar E colocar na água Ela vai brotar Ela vai brotar toda E vai ficar assim de novo Aí você pode comer A cebolinha de novo Depois disso Se você For que nem eu Não quer perder nada Mesmo Cara da permacultura Você pode Cortar de novo Separar E plantar Essa cebolinha aqui De novo Que ela vai continuar Brotando E continuar Ficando bonita Pra caramba Aqui Nesse meu vaso Aqui Eu calculei aqui Uns Quatro pés Cebolinha Não Na realidade Não dá Quatro pés Vai ficar apertado Mas Como Eu vou colocar Um em cada cantinho Aqui Só pra tentar Deixar legalzinho Faz um furo Aqui com o dedo Tá vendo Pra você Pôr sua cebolinha Furou legal Pode usar até Aquela chave de fenda Aqui Que já tinha Tá Só pra gente Pôr aqui A cebolinha Eu vou colocar Quatro Quatro pés De cebolinha Pra plantar Essa cebolinha O ideal É Cortar Um pouco Dessas raízes Tá Pega uma Coisa E corta Um pouco Dessas raízes Não corta tudo Tá gente Corta um pouco Porque tem Muita raiz Aqui Não corta tudo Mas Corta um pouco E aqui O ideal É manter Opa Tá muito perto Da câmera O ideal É cortar Pelo menos Aqui Pronto Aqui vai ficar Legal Isso aqui Você pode Consumir Na tua casa Tá É gostoso Vou deixar Aqui do ladinho Bom Aí você vai Pôr Aqui a cebolinha Pôr a cebolinha Aqui no furinho Que a gente fez E fechar Assim Você vai fazer Isso pros Quatro outros Tá Eu já deveria Ter deixado pronto Júnior não deixou Assim não dá Mas Tudo bem Aí você vai fazer Isso mais Quatro vezes Pega lá Quatro cebolinhas Corta as raízes Digamos assim Vou cortar aqui Eu vou dar um corte No vídeo Não Não vou dar um corte No vídeo não Vou fazer Aqui mesmo Rapidinho Pronto Pronto Aqui Pronto Já tirei Um pedacinho Aqui É duro Não ter uma coordenação Motora É muito boa Gente Perdoa Quem tá fazendo vídeo Coordenação zero Vamos pegar Mais uma Aqui Tirei um pouco De raiz Cortei aqui Põe lá No nosso amigo Furo Que a gente já Vai fazer Aqui Pode depois Aprofundar Um pouquinho mais E é isso Aí pode pôr Mais uma Essa aqui Já tá quase Sem raiz Tá quase Sem raiz Pronto Faz O furo De novo E vamos pôr Lá É isso Aí Pronto As cebolinhas Estão replantadas Aquela do final Ali precisa Pôr um pouquinho Mais de terra Depois você vai Poder colocar Um pouquinho Mais de terra Por cima Assim Ó Opa Com muito cuidado Pronto Essa aqui Vai fazer E vai ficar Legal Cada uma Vai crescer Pra um lado Aqui E você vai ter O seu vaso De cebolinhas É isso Aí galera Nesse vídeo Aqui a gente Aprendeu Aí Aprendeu Não Uma dica Pra vocês Como fazer E a gente Viu as cebolinhas Como replantar Bom Quem gostou Do vídeo Se puder Dar um like Pra ajudar A gente Quem Quiser Se inscreve No canal É isso Aqui A gente Tá sempre Trazendo Dicas Ideias Pra vocês Pra que vocês Acompanhem E vejam Legalzinho Até mais Até o próximo Tchau Tchau Fiquem com Deus Tchau